Os negócios acontecem a partir dos relacionamentos. Esse foi um dos ensinamentos passados durante o encontro a City 360, que aconteceu em Tubarão na tarde dessa quinta-feira. A sessão de negócios contou com participantes dos núcleos da associação, com o objetivo de criar novas conexões e novos contratos entre as mais de 40 empresas presentes. A gente já tem o a City 360 como algo que vem ao encontro dos anseios dos empreendedores, dos associados da City, onde a gente consegue, nesses encontros, verdadeiramente fazer a essência do porquê da existência das empresas, que é se relacionarem, trocarem de alguma forma experiências e fazerem negócios. A gente está na terceira edição do a City 360, que é, além da sessão de negócios, sempre tem um evento complementar para que haja uma confraternização ainda maior dessas conversas, desses relacionamentos que acontecem nessas sete mesas, onde 49 empresas estarão trocando essas experiências, trocando as conversas. Tanto para a City quanto para os parceiros e os participantes, momentos assim são muito importantes. Com essa rodada de negócios, é possível se manter atualizado, com as novidades do mercado e criar novos contatos. O Sebrae é parceiro do a City 360, com o seu objetivo de impulsionar o empreendedor ao sucesso. O Sebrae tem a metodologia da sessão de negócios. O que é a sessão? É uma metodologia que possibilita que todo participante saia com a rede de contatos ainda maior, pois são 49 participantes e cada um tem a possibilidade de fazer um pitch de até dois minutos para os demais participantes. Então, gera muita conexão, muita rede de contatos e, consequentemente, novos negócios. São, ao todo, 12 núcleos participantes da Associação Empresarial de Tubarão. Cada um deles conta com diferentes empresas e empreendedores, trocando informações valiosas entre si. De alguma forma, se não fecharem os negócios hoje, certamente os negócios ocorrerão a partir daqui, porque a partir de um local em que você está com mais 40 empresas, se daqui uns dias você quiser fazer algum negócio com alguma empresa, certamente você vai lembrar daquela empresa que esteve com você nessa sessão de negócios. Então, é sensacional essa ideia, esse programa, essa sessão de negócios. E a gente acredita que, para presentear ainda mais os associados e as empresas, a gente deverá ter mais uma sessão de negócios, mais um ACIT 360, ainda até o final do ano, para que a gente possa contemplar ainda mais empresas, já que o evento de hoje contempla as empresas nucleadas. Além da sessão de negócios, o ACIT 360 ainda contou com o tal Sustentabilidade para Além da Reciclagem e um Happy Hour para a interação dos participantes. Sustentabilidade para Além da Reciclagem e um Ficlagem e um Ficlagem e um Ficlagem e um Ficlagem. Sustentabilidade para Além da Reciclagem e um Ficlagem e um Ficlagem.